Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da Tia Jéssica. Nossa aula de hoje se encontra no livro de linguagem, na página 119. Vejam só! Eu vou mostrar para vocês as cinco vogais que vocês já conhecem e também que nós já vimos, que são A, E, I, O e U. Lembrando que as vogais, elas são letras vocálicas. São as letras que dão os sons a outras letras. Hoje nós vamos ver essas cinco vogais com o uso do R. Nós vamos juntar a vogal ao R. Mas não é no começo da sílaba não, R não. Primeiro vai vir a vogal e depois vai vir a letra R. O som da vogal vai ficar um som mais forte. Se eu juntar o A com o R, vai ficar AR. É como se a garganta de vocês, quando vocês fossem falar, ela arranhasse um pouco. Então tá mais forte, ó. AR, ER, I, O e U. Vocês vão falar as vogais só como se ela estivesse arranhando a garganta de vocês, quando vocês verem ela junto com o R. Novamente, pra vocês treinarem. AR, ER, IR, OR e U. Percebam que faz um sozinho mais forte e que também arranha a garganta. Quando a tia falar aquela sílabazinha que arranha a garganta das vogais, vocês vão lembrar que é o A junto com o R ou as outras vogais. Agora nós vamos para a página 119 do livro de vocês. E eu vou explicar a tarefa. Tem um texto que se chama Pula Corda. 1, 2, 3. Pulo bem alto. Pulei tão depressa? Ai, quase caí. Conte 7 e 8. Ninguém pode rir. Estica a corda sobre meus pés? Não vale. No susto contei 9 e 10. Já passou do 11. O 12 inteirei. Alguém me pergunta, é a minha vez? A turma me aperta depressa a contar. 13, 14, 15, 16. Pulei feito mola, tropeço e agora é a sua vez. Vocês vão responder o exercício do primeiro quesito que diz assim. Circule no quadro abaixo as palavras que tem AR, ER, IR, O e U. Toda palavra que vocês virem, que tiverem, AR, ER, IR ou O, vocês irão circular. No segundo, vocês vão riscar o numeral cujo nome por extenso possui o padrão silábico estudado. O nome do número escrito que tiver alguma dessas sílabas aqui. Tem letra A. Agora escreva por extenso e escrever por extenso. Lembrando que vocês vão escrever o nome do numeral. Usando as letras. Terceiro. Ajuda a menina a pegar a corda pelo caminho certo. De acordo com os números que aparecem no texto da página anterior. Qual é a letra correta? Tem três opções aí. A, B e C. E vocês irão circular apenas a correta. No quarto, leia as palavras abaixo, depois copia-as e separe suas sílabas. Vocês vão tentar ler as palavras, depois vocês irão separar as sílabas delas. Quinto. Complete os espaços abaixo com as palavras certas. Sexto. Substitua as imagens pelo seu respectivo nome e completa as frases abaixo. Sétimo. Complete os espaços abaixo com as palavras certa. E nossa aula de hoje fica por aqui. E eu espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, pessoal!